Bom dia, meus amigos. Adalto aqui mais uma vez. Estou registrando aqui minhas abelhas, galera. E aí, galera? Estou registrando mais um enxame aí, que eu quero trazer minhas nogueiras. Quero capturar essas abelhas aí, ó. Vocês estão vendo? Mais uma vez aqui, Adalto. Cedinho da manhã. Vou fazer um registro aí, galera. Beleza? Vou registrar mais abelhas aí pra vocês, viu? E aí, galera? Claro que eu estou todo encapuzado, né? Bem pertinho do enxame. Beleza? Sejam inscritos no meu canal. Me dá bastante visualização, beleza? Aí, gente. Mais outro enxame. Aqui não dá pra vocês verem o enxame, beleza? Aqui, ó. O enxame é dentro de um pneu. O pneu é tudo vedado, tá vendo? E aí, galera? Olha aqui dentro, ó. Enxame, tá vendo? Aqui essa abelhinha bonita. Mais um enxame. Beleza? Estou registrando tudo. Chegando o dia eu venho aqui, né? Recaptura essas abelhas.